ROLA PAU PIROCA Racha, checa, vagina é buceta Vagina é buceta Foda-se, seu filho de uma puta Vai tomar no olho do teu cu Caralho, porra, merda Sai, seu pau no cu Brocha, puta que é o pariu Arrombado, bosta, cuzão Cifrudo, rotaricodo Explodido e vacilão ROLA PAU PIROCA Caralho, é caceta ROLA PAU PIROCA Caralho, é caceta Sorta, racha, checa Vagina é buceta Vagina é buceta Safada, vagabundo e baranga Putona, vaca e vadia Cachorra, arreganha Cachorra, arreganhada Piranha, regalinha Brócia, puta que é o pariu Tá arrombado, bosta, cuzão Cifrudo, rotaricodo Fodido e vacilão ROLA PAU PIROCA Caralho, é caceta Sorta, racha, checa Vagina é buceta ROLA PAU PIROCA Caralho, é caceta Sorta, racha, checa Vagina é buceta Vagina é buceta ROLA PAU PIROCA Sorta, racha, checa Já deu Eu tenho um sonho